Fala, meninas! Tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, mais três peças, três peças que foram resgatadas, não estavam sendo usadas, cada uma pelo seu motivo, mais três transformações, três soluções pra colocar em uso todas essas peças. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, então aqui tá minha primeira blusa, ela é assim de amarrar aqui na frente, porém, o problema dela pra mim é a manga. Não sei exatamente o que é, se é o comprimento que é meio definido, assim, meio 3, 4, só que mais... Enfim, é um tamanho que eu não gosto, ela tem uma modelagem que eu também não gosto e acabo não usando muito por conta da manga. Então, eu vou começar desmanchando a costura da cava pra remover essa manga. Pode ser com desmanchador de costura ou com essas tesourinhas pequenas que facilitam mais pra tirar do que a tesoura grande. Agora que a gente removeu as duas mangas, vou deixar a blusinha ali de lado um pouco, pegar as duas mangas que a gente tirou e vou cortar em faixas o máximo que der. Aqui, no caso da minha, vai dar pra cortar quatro faixinhas dessa largura aqui, ó. Mais ou menos, dá uns três dedos, mais ou menos, de largura. Agora, eu vou distribuir direitinho. Vou abrir, né, abrir com a tesoura a costura de cada uma dessas tiras que a gente cortou. E aí, eu vou emendar uma faixa na outra até fazer uma faixa mais larga, mais comprida, perdão. Com os quatro pedaços. Depois, eu vou unir as pontas, né, pra fazer, pra deixar ela fechadinha assim. E vou passar uma costura daquela de franzir. Costurando ponto de alinhavo da máquina mesmo pra franzir. E aí, você franze bastante até dar a largura da cava. Você precisa franzir o suficiente pra encaixar ali na cava. E aí, depois, você posiciona, né, lado direito com o direito. E costura. Depois de posicionar, você vem e costura o franzido na cava da sua blusa. Você vai substituir a manga por esse babadinho. E olha só como é que já ficou montadinho, só que aí ele fica mais virado pra dentro. Então, você precisa, ó, virar e passar um pês-ponto aqui, bem rente aqui, que aí ele já acomoda bem a costura pra dentro. E ele vai ficar comportadinho. E olha como é que já deu um charme super bacana pra blusa. Próxima peça é essa blusa aqui. Ela já tem esse transpasse que é bem bonito. Porém, ela, minha mãe comprou pra ela, né? Acabou não gostando muito no corpo e passou pra mim. Só que aí ela ficou muito larguinha. E... porque tem uma... a modelagem dela já é larguinha e tal. Então, você tem que ajustar do jeito certo. Não pode ser tudo na frente. Quando ela tem esses transpasses, é... Quando ela tem esses detalhes, né, na frente. Porque se você arrumar, ajustar tudo nas laterais, ela vai dar defeito. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou ajustar um dedinho na lateral. Ali na cava, eu vou começar ali bem rente, porque eu não quero mexer na manga, já que tá boa. Então, ó. Nas laterais, eu vou ajustar essa medida aqui, ó. Um dedinho mesmo. Começa ali bem rente na costura. E aí, depois abre e aumenta um centímetro inteiro. E aí, o resto, a gente vai marcar nas costas. Vou dobrar ali bem certinho. Ali na altura, mais ou menos, da cintura, eu vou marcar um pouco mais de um dedo. Como ele tá dobrado, né? E aí, depois, só com a régua, eu venho e posiciono até lá em cima, pra ficar também bem rente. Pra ficar bem certinha essa pence. Lá em cima, a gente vai meio que... A pence vai meio que morrendo. Agora, pra baixo, não. Pra baixo, ela pode vir mais larguinha até lá embaixo mesmo. Não tem problema ela ficar mais justinha. Que aí, a blusa fica mais modelada no corpo. Então, agora, você só passar a costura desse jeito. Como é uma malha, você costura com agulha ponta-bola pra costurar na máquina caseira, tá? Máquina reta caseira. E olha só aqui a pence traseira. Uma blusinha de malha, mas que também precisa, dependendo do modelo. E nas laterais, ajustamos um centímetrozinho. Próxima peça é esse vestido aqui, que eu customizei, inclusive, com vocês há pouco tempo. Que eu coloquei essa telinha pra ajudar a aumentar o vestido, que tava meio curto no corpo. Porém, essa telinha aqui, ó. Eu acho que eu enganchei em algum anel, alguma pulseira, não sei. E fez um furinho aqui, ó. Tô tentando mostrar. Vamos ver se eu consigo. Olha, acho que tá dando pra ver agora. Tá vendo? Eu fiz esse furo. Então, em vez de trocar a tela, porque teria que trocar toda a tela, né? Porque no corpo aparece. Em vez de trocar, eu já vou aproveitar pra dar uma mudada. E vou usar a peça mais como saia mesmo. Porém, essa saia aqui, o vestido, ele é mais soltinho. Ele é mais larguinho. Então, a gente vai precisar remover toda a parte do tule. Você pode desmanchar ou só cortar. Eu optei por cortar, porque ele já fica ali meio que dobradinho, com acabamento, um pré-acabamento bem bonitinho. Aí, eu vou pegar elástico grosso. Vou passar, mais ou menos, na cintura, de um jeito que eu quero que fique mais confortável. Eu não quero deixar essa saia muito justa. Só o suficiente pra não ficar caindo. E aí, você passa uma costura em X ali, unindo as pontas. E aí, depois que unir as pontas, é só você prender ali as laterais, né? As extremidades, a saia. E na hora de costurar, é só você ir esticando. Eu vou passar uma costura na ponta. Depois, eu dobro. E passo na outra ponta, que assim vira um coce. Olha só como é que ficou. Super simples essa customização, mas que já me deu uma peça nova que eu vou usar bastante. E aí, o que vocês acharam? Essa daqui foi, sem dúvida, a minha preferida desse trio de hoje, né? Essa daqui é uma blusa que eu gosto muito dessa parte aqui. Esse cruzado, o tecido dele, talvez não dê pra ver tanto no vídeo, o tecido dela é muito bonito. Porém, a manga me incomodava. Não sei se é por estar bem apertado aqui no elástico, coisa que não seria problema. Era só trocar o elástico, mas não era só isso. Não sei. Tinha alguma coisa na manga que me incomodava e eu acabava não usando. Eu achei que ficava muito fechada, não sei. Eu sei que agora, olha só, ela além de ficar ótima pra esses dias que a gente tá fazendo, ainda ficou com babadinho, então dá aquela disfarçadinha no braço, que a gente gosta, né? Enfim, gostei muito do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Gostando, já saca como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se estiver chegando agora por aqui. E não deixe de colocar nos comentários tudo aquilo que você quiser me falar em relação a esse vídeo ou qualquer outro aqui do canal. Beijo grande e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.